Essa unidade do Programa de Saúde Manaus Itinerante está localizada bem ao lado do prédio do Fórum de Justiça do Amazonas. Por aqui, o mês outubro rosa começou com esse tipo de atendimento e é bastante gente na fila. Aqui na parte final da fila, algumas cidadãs que acabaram de chegar por aqui não estão reclamando também não. Qual é o nome da senhora? Zana. Zana de quê? Moura. Zana acabou de chegar, já trouxe a documentação pedida? Isso, trouxe. O que você espera desse atendimento aqui? Que seja bem proveitoso para todas nós mulheres que estamos aqui para fazer o atendimento com especialista e que tudo seja normal. Boa sorte. Obrigada. Muita gente que chegou cedo na fila acabou enfrentando uma falta de informação porque havia uma outra fila aqui no tribunal que era para entrar no tribunal, mas como não havia informações nem alguém para poder explicar, misturou tudo. A dona Alessandra Andriolete foi uma dessas pessoas que reclamou e ela tem uma ideia para poder acabar com esse problema, né dona Alessandra? Sim. Para evitar esse tipo de tumulto, na entrada do portão aqui da carreta poderia se colocar um papel escrito fila para carreta, para evitar esse tipo de tumulto. É que todo mundo entrou lá na frente, né? Misturou e a gente que chegou cedo ficou para trás e quem chegou mais tarde, entrado correndo e aí... Então para evitar esse tipo de desordem, colocaria separado no portão aqui da entrada, uma placazinha indicando fila para carreta e aí não haveria esse tipo de tumulto. Solução simples, né? Oi? Solução simples. Sim, sim, com certeza. Obrigado. Essa seria a melhor opção, né? Beleza.